Estamos chegando ao fim da nossa série de dubladores do seriado. Falamos dos personagens principais, dos secundários, mas bora falar sobre isso mais um pouco? De novo! Chegou o dia de falar dos dubladores do Jaiminho e do Godines, ou seja, do Raul Padilha e do Horácio Gomes Bolanhos. E você pode não acreditar, mas esses dois atores chegaram a ter o mesmo dublador. É mesmo? Então, se prepare para ir até um povoado pequenininho do tamanho de Nova York e vem com a gente. Assim como todos os outros vídeos dos dubladores, eu gosto de situar um pouco para que ninguém fique mais confuso do que o Chaves. O que eu disse que a mãe dele disse para ele dizer para mim, para dizer para o senhor, que o que eu disse que a mãe dele disse para ele dizer para mim, para dizer para o senhor, que eu me enrolei. Nos anos 80, quando Chaves e Chapolin chegaram ao Brasil, os episódios foram dublados por uma empresa chamada Maga. E assim, de uma forma muito básica, tudo aquilo que é chamado de clássico, aquela dublagem clássica, os episódios dos anos 70, tudo aquilo que você viu no SBT ao longo de vários e vários anos foram dublados pela Maga. E tiveram quatro lotes de dublagens, feitos em 84, 88, 90 e 92. E cada dublador acompanha geralmente um ator e não somente um personagem. Para ficar mais fácil de entender, quando você pensa no Marcelo Gastaldi, ele era o dublador do Chaves... Por que essas flores não cheiram? Porque elas não têm nariz. E também foi o dublador clássico do Chapolin, já que ele dublava todos os papéis realizados pelo Roberto Gomes Bolanhos. Aqui o Chapolin colorado falando com a terra, aqui o Chapolin colorado falando com a terra. Não podemos regressar, não podemos regressar. Lero, 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 lero. Mas enfim, agora que você já está por dentro, bora falar um pouco sobre o Jaiminho, interpretado pelo Raul Chato Padilha. Mesmo que ele tenha sido introduzido no elenco de Chespirito somente lá em 79, no finalzinho da fase independente de Chaves, vários episódios em que o Jaiminho aparece foram dublados logo em 84 mesmo. Tanto é que você já deve ter reparado que vários episódios contam com um tipo de eco no fundo, né? Tudo isso foi dublado em 84 mesmo. E a gente percebe que a tecnologia ou o ambiente em que eles gravaram tudo ali não era exatamente da alta. Mas assim, né galera? A gente está falando de quase 40 anos atrás. Vamos dar um desconto. Eu estou dizendo onde ele mora. Mora na rua Cachalote, esquina com rua Baleia, na Vila dos Elefantes. E essa voz tão clássica do Jaiminho, a mais marcante de todas, é do Older Casarré. Ele foi o responsável por criar essa voz mais famosa do Jaiminho aqui no Brasil. O Older nasceu em 1935 em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e pelo jeito a arte era uma coisa que corria solto na família. Digo isso porque o seu irmão, chamado Olney Casarré, foi um ator muito famoso da Globo, interpretando o João Bacurinho na escolinha do professor Raimundo. E acredite se quiser, mas também foi o dublador clássico do Pica-Pau. E só aproveitando esse parênteses, pra deixar tudo ainda melhor, o Olney também foi o dublador do ator Abram Stavans, que interpretou o dono do parque. Querem testar a sua força pra ver quem é o mais forte? E também deu voz ao ator que era o meu irmão gêmeo perdido por aí. Tá gêmeo? Eu exagerei. Mas dizem as más línguas que parece comigo o policial que cobre impostos. Porque todo mundo deve pagar impostos. E ainda é tempo. E eu duvido muito que você tenha reparado que o dono do parque, o policial que persegue as empregadas, e o Pica-Pau, tem a mesma voz. Mas enfim, o Older Casarré, que é o dublador que deu voz ao Jaiminho, também participou de várias produções da Globo, só que ele trabalhava principalmente no Rio de Janeiro. Então, durante uma passagem por São Paulo, ele foi convidado pra um teste, pra ver se aquela voz combinava com um certo carteiro. E não é que rolou? E uma coisa que eu acho bem interessante, é que a gente vê o Chaves, lá no comecinho da dublagem, com uma voz mais agudinha, mais fininha, como essa aqui. Do mesmo modo que me arrancou o charuto da boca com o estilingue, você podia ter me arrancado um olho. Só se o senhor tivesse entrado fumando um olho. E depois acabou se tornando o jeito clássico, como nós conhecemos, mas essa voz mais aguda também era do Marcelo Gastaldi. Ele tava só encontrando o timing do personagem. E essas pequenas mudanças também acontecem com o Jaiminho, pois em alguns momentos, no comecinho da dublagem, a gente percebe que a sua voz era mais grave e mais áspera. Se foram... Não. Sim. Não. Sim. Sim. Não. Não quer dizer sim. E alguns episódios depois, mas ainda dentro daquele mesmo lote, a gente percebe a sua voz mais agradável, um tom mais doce, uma coisa mais carinhosa, até um pouco mais lento. Enfim, é a voz do Jaiminho. Veja só como eu estou cansado. É por acaso você não tem uma carta pra mim? Nem sei. Bom, mas olha aí. Aqui está a bolsa. Procura aí. Mas, infelizmente, em 1992, o Older Casarré faleceu vítima de uma bala perdida. Mas, na verdade, mesmo ele tendo dublado o Jaiminho dentro daquele lote de 84, o primeiro de todos, o Older não foi o primeiro dublador do carteiro, não. Antes dele, veio o Gervásio Marques, que dublou o carteiro no episódio da lavadora de roletes. Esse aqui. E, aliás, eu sei que vocês adoram essas coisas de dublagens perdidas, dublagens dobradas, coisas assim, porque um em 84 e um outro lote em 90, 92, redublou aqueles episódios. Enfim, tudo isso. Se você tem interesse nesse assunto, tem vídeo no card, tá? Mas, talvez, você esteja pensando que já viu esse episódio da lavadora, só que o Jaiminho estava com uma outra voz, né? É porque foi exibido muito mais uma outra versão de dublagem, que foi feita em 1990, e o Potiguara Lopes dublou o carteiro. E, aliás, a dublagem dele ficou muito mais próxima da voz clássica. Ah, meninos, meninos, o que acham de me ajudar a distribuir a correspondência? Esse é seu trabalho, por que não faz você? É que prefiro evitar a fadiga. E se você está acompanhando bem a nossa série de dubladores, já deve ter percebido que esse nome, Potiguara Lopes, não é muito estranho. Pois é, o Potiguara foi o dublador do professor Girafales lá no comecinho, nos primeiros episódios de Chaves que chegaram no Brasil. E agora o que eu faço, paixinho? Não passe isso pra mim, moleque! E eu disse no começo do vídeo que geralmente os dubladores acompanham os atores e não somente os personagens, né? Mas ainda assim, o Raul Chato Padilha foi dublado por duas outras pessoas em certos episódios de Chapolin. Em A Troca de Cérebros, o seu personagem foi dublado pelo Eleu Salvador. Olha, vocês não teriam outro baú pra ele? E em 20 mil beijinhos para não morar com a sogra, o Raul foi dublado pelo José Soares. Onde estão os outros pedreiros? Esse, esse é o problema. Todos foram... Eu fiquei sozinho. E se não acabar a tempo, não me pagão. E beleza, tudo isso dentro da fase da maga, anos 80, 90, tudo muito clássico, mas... Vamos ver mais um trechinho desse episódio de Chapolin. Ou melhor, mais precisamente, dá uma reparada na voz do personagem do Horácio Gomes Bolanhos. Ou termine logo a casa, ou não lhe pago. Percebeu uma certa semelhança? Sim, o José Soares dublou os dois atores dentro do mesmo episódio. E vamos combinar, isso é um achado. E depois dessa, eu acho que eu já te convenci a deixar o seu like aí embaixo, fazer sua inscrição no canal, ativar o sininho e tudo mais, hein? Afinal, olha só o nosso nível de detetive. Mas o José Soares não parou por aí, porque ele também dublou o Horácio Gomes Bolanhos em Chaves. Bom, foi apenas em um episódio e o Godinez nem tem muitas falas. Mas ainda assim, dublou. Tô falando da aula de matemática. Godinez. Não fui eu, professor. Não fui eu. Pode perguntar. Não foi você o quê? Do que o senhor está me acusando? De nada. Obrigado. E logo depois, aquele dublador clássico do Godinzinho acabou se estabelecendo no personagem. Tô falando do Silton Cardoso. Ele nasceu em 1938, em Minas Gerais, e estabeleceu a sua carreira aqui em São Paulo. E vários episódios com momentos super marcantes do Godinez, eu tenho certeza que você já tá pensando em um monte de exemplos, contam com a dublagem do Silton Cardoso, como esse aqui. Godinez. Presente, senhor professor. Que vale mais? Uma corrida ou um terço? Ao ar livre ou em quadra? Mas ele parou de dublar no início dos anos 90, e você deve ter reparado que em certos episódios, a voz do Godinez parecia meio diferente, né? Tipo essa aqui. Peguem os livros e comecem a estudar. Mas por que? Ainda não está na hora da aula. Essa é uma dublagem de 92, onde o Elcio Sodré assumiu os micofrones, dando voz ao Godinez. E esse é o último lote da maga. Nossa, são muitos dubladores, é muita gente super talentosa pra comentar, e olha só que eu tô falando apenas da fase clássica do seriado, hein? Ou melhor, da dublagem clássica. Eu ainda nem comecei a falar das outras dublagens que foram realizadas ao longo dos anos, mas calma que eu chego lá. Mas depressa que já tá atrasado! Quando o programa X-Spirito foi pra CNT Gazeta em 97, uma nova dublagem foi realizada. Então o Raul Padilha foi dublado novamente pelo Eleu Salvador, e também pelo Mário Vilela. Mas o nome que você reconheceu, né? Sim, é o mesmo que dublou essas duas feras aqui. O que você está fazendo? Estou aqui tomando um refresco, papai. Não sabe que pode te dar desenteria. E naquele mesmo trabalho, o Horácio foi dublado pelo José Parise Jr. e o Fábio Moura. Porque se a gente vai à loja e diz que quer comprar um caminhante, o que vão te dar é o Carlos Mercenário. E o próximo lote de dublagens foi realizado para o próprio SBT. Só que dessa vez não era pra dar voz somente a Chaves, mas sim a tudo que foi exibido no Clube do Chaves. É mais ou menos aquilo que foi exibido do programa X-Spirito na Gazeta, mais ou menos na mesma época e coisa e tal. E aqui, quem dublou o Raul Padilha foi o Jorge Alex. Ah, Chiquinha. Eu? Faz dias que eu não vejo o meu vidro de loção que eu uso depois de fazer a barba. E quem dublou o Horácio foi o Mário Lúcio. Na escola não se deve brigar, nem na sala, nem no pátio, em nenhuma parte. Claro! Pra isso tem a rua aí na frente, não é? Em 2005, mais uma dublagem é preparada para os DVDs de Chaves e Chapolin que foram vendidos em todo o país. E muita gente sabe que nessa época, o Gustavo Berriel deu voz ao Inhonho e depois passou a dublar também o Sr. Barriga. Só que nessa mesma época, ele já estava emprestando a sua voz também pro Jaiminho. O cara tem que ser muito talentoso e muito bom mesmo pra fazer as três vozes com perfeição, né? E se você perdeu o Festival da Boa Vizinhança, por lá ele ensinou todas as manhas que você tem que ter pra conseguir fazer as vozes dos personagens também com perfeição. Ou não, né? Porque eu tô tentando até hoje. Eu não acertei muito bem. Mas se você quer assistir o Festival da Boa Vizinhança e quer aprender a fazer as vozes, tem link no card. Aliás, vários outros dubladores participaram também. Foi uma festa maravilhosa. Ah, eu amo o festival. E ainda falando sobre os DVDs, foi a vez do Alexandre Marconato fazer o trabalho como Godines pela primeira vez. E também ficou muito bom. Meu cantinho, meu cantinho, que está além do mar. Quando me separei de você, sem parar tu choravas. Pouco tempo depois, chegou por aqui o desenho animado de Chaves. E aí você já sabe, mais dublagens saindo do forno. Dessa vez, quem deu voz ao Jaiminho foi o Valdir Fiore. Já o Godines teve mais de uma voz, contando com Alexandre Marconato e o Duda Espinosa. E você, Godines, vem pra cá? Eu? Vem. E o que temos com dois meios? Dois meios formam parte de um time. Um é o meia de ligação e o outro é o meia atacante. E pouco tempo depois, o SBT encomendou mais uma dublagem, dessa vez pra poder transmitir alguns episódios que eram um tanto quanto misteriosos. Bom, na verdade não tem tanto mistério assim. Era basicamente aqueles episódios semelhantes e coisa do tipo, que estavam engavetados e eles viram uma chance de agradar os fãs, mesmo que boa parte da galera nem tenha curtido tanto assim. Bom, por mim, eu sou suspeito, mas eu adorei. E nenhum desses episódios, desse lote específico, contava com o Jaiminho. Então ele ficou ali, evitando a fadiga e ninguém precisou dublar. Mas pro lugar do Godines, tivemos uma grata surpresa. O Silton Cardoso voltou a dublar o garoto. Pois? Pois eu não venho, me trazem! E pra ficar ainda melhor, ele também dublou o dono do parque. Me deu agrado! Calma! Digam pra ela se acalmar! E ainda bem que deu tempo do Silton Cardoso realizar esse trabalho, pois infelizmente ele faleceu em 2014 por conta de um câncer na garganta. Aliás, o seu último trabalho foi exatamente esse, dublando o Godines, em 2012. Mais uma curiosidade é que pro Godines e também pro dono do parque, especificamente pra segunda parte da história do parque de diversões, chamaram um dublador só pra fazer as duas vozes. Tô falando do Yuri Calandrino. Então me dá o martelo! Primeiro o recheio! 100 quilos! Não, Ionio! É o recheio do seu bolso! Agora, a próxima dublagem foi a do jogo Chaves Kart. E mais uma vez, não tem Jaiminho. Pô, nem pra dar uma bicicleta motorizada, alguma coisa que ele nem precisasse pedalar, né? Pô, podia ter o Jaiminho. E já pro lugar do Godines, quem dublou o garoto foi o André Sauer. Acho que esse deu ganho! Até que finalmente chegamos na última dublagem de todas, aquela realizada para o Multishow. Mais uma vez, não tem carta pra ninguém, não tem Jaiminho e não tem dublagem nova pro morador mais famoso de Tanga Mandápio. Mas o Godines ganhou uma nova dublagem e o Alexandre Marconato, que já tinha feito um trabalho muito legal no desenho animado de Chaves, voltou a assumir os microfones e dessa vez dando voz ao ator de verdade. Vamos ver, Godines. Para que você vem à escola? Pois? Pois eu não venho, me trazem! Mas pra que te trazem à escola? Pra eu deixar de ser burro! E nesse clima de muito alto astral, concluímos a nossa série de dubladores de Chaves. Ao todo foram nove vídeos e cerca de três horas, ou até um pouco mais, de material. Tem entrevistas exclusivas com dubladores, tem todos os detalhes, enfim. Ficou aí uma playlist muito legal pra você maratonar e mandar pra todos os seus amigos. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa série. E aí já fica a palavra-chave também. Entre Jaiminho e Godines, qual deles é o seu preferido? E enquanto você comenta, eu já vou te contar que os nossos planos pra 2022 estão bem ambiciosos. A gente tá com vontade de fazer umas séries muito legais, novos vídeos, novos temas. Enfim, tá só começando. E por aqui a gente vai continuar trabalhando cada vez mais em conteúdos super legais, como esse vídeo aqui das melhores tiradas do Seu Madruga. Você não assistiu? Só clica aqui. Já assistiu? Clica aí também, mata a saudade. E a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.